A partir de agora, diretamente dos estúdios Castro Brothers, no Rio de Janeiro, às 7h37. Se for 7h37, avisa aí no vídeo que eu li a sua mente. Quem vem aí é o piadão do Faustão, galera! Qual o nome daquela série cujo protagonista é um arqueiro? Errou! O que o Sméagol falou pro Sam? Tá pegando o frão do bicho! Qual é o gameplay que as pessoas mais pedem? Mais do que Nuken! Sabe quem é o irmão malvado do Thor? O Loki, bicho! Qual o nome da atriz mais bonita da Rede Globo? Massa fera aí, meu! Eita! E qual a melhor parte do corpo dela? Eita! Qual é a primeira orientação que as pessoas dão quando se entra na Microsoft? Comeback e desliga! Como é que desliga? Eita! O que o Kid Bengala falou pra atriz antes de gravar um vídeo pornô? Se vira nos 30! E que o Sonic faz quando faltam 30 segundos pra acabar a fase? Se gira nos 30! Quando foi que o padeiro e o confeiteiro decidiram largar a profissão? Depois dos reclames do Kid Beng! O que a agência de publicidade fez depois de negar uma propaganda pra Clara e pra Tim? Quem sabe faz pra vivo! Eu fui num restaurante japonês e o dono do restaurante falou que todos os pratos seriam preparados ali na minha frente. Sabe por quê? Wassabi! Faz ao vivo! O que é que faz tremer o chão? Britadeira, meu! Qual é a parte mais sensível do corpo do homem? O ovo! Que ovo, hein? O cinegrafista acabou de gravar um vídeo com todas as pessoas em pé. E o que que falta agora? Vídeo com as sentadas! Sabe como é que tem andado o Roberto Carlos? Manco no pessoal! Manco no profissional! O que que o Luciano Huck e a Angélica fazem num sábado à noite? Transa dos famosos! Qual é a especialidade do cabeleireiro da Elsa do Frozen e da Rapunzel? Transa dos famosos! O que que é muito comum de se ver no hospício? Ô louco, bicho! Eita! O que que é proibido comer no islamismo? Ô porco, bicho! E o que que eu ganho se eu não conseguir pegar a mina na balada? Ô toco, bicho! Se a sua mulher te pedir pra você mostrar as conversas no WhatsApp, qual é a resposta que você deve dar? Este é arquivo confidencial! Diga o nome de um blog! Que biloco, bicho! Qual masculino de torta? Ô torto, bicho! O que as pessoas mais pedem na padaria? BOLOVO, bicho! E a última pergunta... É, por que não? Tô rogou, bicho! Eita! Esse vídeo foi feito especialmente pro filho da dona Maria e do seu João e pra toda a caravana do YouTube, bicho! Eita! Agradecendo o seu like e o seu compartilhamento! Porque mais do que nunca, se você não compartilhar nem curtir o vídeo, nem se inscrever no canal... Eu vou continuar falando sem parar, inclusive você aí, Renatinho! Eu vou ficar sem falar aqui pra falar pra sempre, porra! Porque quem sabe, fala ao vivo! E eu vou ficar falando pra você também, dona de casa, que está aí prestando atenção, que ainda não curtiu o vídeo... Eu vou falar pra você e vou ficar sem falar, uma semana falando direto... Eu vou ficar sem falar...